Pará Mirim na Bahia Você é da onde você é? Pará Mirim na Bahia Muito bem Coladinho LP, qual é o teu apelido? É nome artístico mesmo É Wanderlei teu nome? Não, Wanderlei é um Distribuição de CDs Ah, legal Olha bem, minha cidade faz parte da Chapada Diamantina, certo? E tem umas 15 cidades paralisadas assistindo esse programa Olha ele Com o telão Com os futeros O que você vai fazer? Homenagem a você, com muito carinho A música? Aí eu tô com dor Vai lá Forrói, mano Já tem muita audiência É o programa do Ratinho É na semana toda Então fique ligadinho Começa na segunda Termina na sexta-feira O programa é muito bom E não tá de brincadeira Aqui tem várias coisas Pra você participar Pode se dividir Detonar e arrasar Se você tem talento Não tem que ir fora Não vem do programa do Ratinho Sai na televisão Na quinta-feira Na quinta-feira Tem um versão mil Hoje é o programa Marquinhos do Brasil Na terça-feira Tem um vestidão Se demorar embaixo Você fica molhadão Na quinta-feira Ele chega com o boteco Traz os artistas Que fazem o mais a sucesso Na quinta-feira Tem um quadro do Dataco Se não passar por ele É que seu trabalho é fraco Na quinta-feira Perdoem ganhar Quando abro o resultado O teu pau vai quebrar É noite A 부bang vai quebrar Ah, ah O pau vai quebrar É noite A 부bang vai quebrar A-ah O pau vai quebrar A-ah É noite A-ah A-ah O pau vai quebrar A-ah Agora eu quero ouvir a vitória Na palma da avó Mas não é um momento Vai lá, Maletino 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 Obrigado, Ratinho, eu posso mandar um abraço? Pode para lá, pode para lá. Eu quero agradecer os amigos, as pessoas. Ei, 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 eu quero agradecer as pessoas que acreditam em meu trabalho, se não fosse eu não estaria aqui hoje, tá bom? Eu quero agradecer Dr. Júlio de Maramirim, um amigo que sempre confiou no meu trabalho. Por favor, deixa eu agradecer, eu vou matar um aí em cima, hein? Eu quero agradecer Gelo Ferreira, meu amigo Neils. Eu quero agradecer, eu quero agradecer. Tá bom, eu quero você. Tchau! Muito bem, vai lá!